Ah, tô comido e tô bi... Não, tô não, tô na metade. Peguei, pegar um combo pra nós lá. Mas tem restaurante em tudo quanto é lugar aqui? Tem três. Hum, modos de andar, tá? Armado, arrogante, corajoso. Cara, eu tava testando essa animação. E aí? Cara, comido de... Tá ali ontem que eu fui abordado, o policial me rendeu, né? Aí eu tinha que tentar passar a rádio pros moleque e eu não sabia se ia ter esse karma na mão. Mano, Dedê, que isso, cara? Vou viajar. Mano. Cara, você tá viajando? Eu sabia que ele não tinha restaurante. Pega o combo, mano. Nossa, cara. Ô, Thay, eu já tô rolando aí. Oi. Cheguei enchendo chumbado. E aí? Claro. E aí?